Vai, Nana, junte aí que a mamãe vai varrer. Não, eu não, Nana. Foi você que derrubou. Não, eu derrubei e canso, entendeu? Derrubou o quê? Derrubei e canso. Derrubou o quê, Nana? Eu derrubei e canso, de juntar. Ah, você cansa de juntar? Não, hoje. Tá, e a gente não vai cansar. É. A gente cansa assim, aliás, eu já tô cansado, Nana. Tua mãe também tá cansada dessa bagunça. Não, pode, ó, eu vou juntar, ó. Isso aqui eu vou colocar aqui, que eu canso de colocar isso aqui aqui. E você sempre tira. Vai, agora você junta, ó. Mas eu não posso fazer o dinheiro. Só que é dali, Nana. Ali é o lugar dele. É, e eu tiro, é, eu vou ficar, porque isso é cama. Mas isso não é cama, isso é cozinha. Eu tô brincando, porque isso é cama. Tá, agora pega aí esse, esse, essa caixa de plástico e, 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 coloque ela normal e junte aí, tudo que você derrubou. Isso me cansa. Criança não cansa, não, Nana. E foi você que derrubou. Junte, Nana. Junte, Nana. Não. Vai, junte aqui. Eu te ajudo e você vai juntar. Vai. Eu ajudo aqui, mas você junta o resto. Por favor. Não é justo ali. Olha lá, tua mãe me paga. Vai. Pega tudo e coloca aqui em cima. Aqui, ó. Vai. Coloca aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra você, vai. Ó, papai ajuda. Papai, você me ajuda. Tô ajudando, mas vai. Ah, papai. Vamos lá.